São 7 horas e 13 minutos. O Tubarão voltou a treinar hoje após a derrota e a dispensa, ou melhor, depois da dispensa de três atletas. Os meias, Celsinho e Rafael Gava e o lateral direito, Telo, não fazem mais parte da equipe. Por isso, Tenkat deve colocar em campo um time mais ofensivo contra o Oeste. Um dos últimos reforços apresentados pelo time, o meia atacante Ricardinho, deve assumir a vaga deixada por Celsinho. Foi dele o gol na última partida. A expectativa é que a sacudida no time a 13 rodadas para o final do campeonato surta efeito positivo e que o rendimento suba, já que foram apenas sete pontos nos últimos seis jogos.